Bom, rapaziada, hoje eu decidi trazer um vídeo pra vocês muito diferente, que hoje a gente vai tentar ganhar uma faca totalmente de graça aqui no K-Drop. Na realidade, não vou ganhar hoje, mas vou explicar pra vocês como que vocês podem obter, basicamente, de graça uma faca aqui no K-Drop. Um dos melhores jeitos de você obter uma faca de graça. Não vai ser das melhores, mas se você manter a frequência, ter um bom entendimento desse vídeo, assistir esse vídeo até o final, deixar o gostei, é um dos passos que vocês vão conseguir fazer pra estar ganhando a faca. Antes de começar qualquer coisa, galera, cupom promocional DNXCSGO dentro do K-Drop, tá bom, galera? Isso aqui vai te dar 10% de bônus no seu depósito, na sua recarga, se você for depositar, é claro, tá bom? Se você quiser depositar 100 dólares, você vai ganhar 10% de bônus. A gente tá num evento Vikings muito interessante, como dá 10% de bônus, também tá dando 12 mil pontos do evento e 2 mil G, alguma coisa do site, tá bom? Então é a moeda do site, onde você pode gastar e abrir caixas, tá bom? Galera, basicamente, ó, você pode vir fazer recarga via Pix, cartão de crédito, skins de CSGO e muitas coisas, mano. Criptomoeda, Paypal, skins backs, tá bom? Vários métodos daí pra você fazer sua recarga e vir se divertir aqui no K-Drop, tá bom? Galera, a gente tá com quase 3 mil pessoas online aqui no K-Drop, então isso tem que ter algum motivo pra ter muitas pessoas nesse site. O K-Drop é um dos maiores do cenário, galera, pra você abrir caixa e isso é muito positivo, tá bom? Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo, eu tô fazendo um sorteio, o editor vai passar o videozinho aí, mais ou menos, do sorteio. Basicamente, galera, a gente tá fazendo um sorteio de uma faca, tá bom? Uma baioneta e pra você participar é muito simples, mano. A cada depósito que você for fazer no K-Drop, lembra de ativar o cupom promocional DNXSGO que você ainda vai tá profitando, tá bom? E aí você preenche o formulário. Cada depósito que você fazer, você pode preencher o formulário, lembrando, galera, vai ser conferido se você depositou ou não no K-Drop, tudo certinho. Então não adianta você tentar burlar essa situação. São poucos depósitos, mas é algo que vai ser bem positivo pra vocês aí, que vai ser um sorteio de uma faca de quase 1.500 reais. E vai ser um dos métodos desse vídeo de como ganhar uma faca é isso, tá bom, galera? Se você depositar no K-Drop, a chance de você ganhar uma faca é muito grande, porque a gente não tem muitos depositantes e por aí vai, certo? Vamos lá, galera. Primeiro passo aqui pra gente começar a ganhar uma faca é a gente aproveitar do que o K-Drop nos dá gratuitamente, né? O BT gratuitamente, você pode vir aqui, ó. Aqui já mostra ouro grátis, caixa grátis e usar o código. O código, basicamente, quando você é a primeira vez aqui no K-Drop, você ganha 50 centavos totalmente de graça com o cupom DNXSGO. E a cada vez que você for recarregar, você ganha 10% de bônus no depósito, fora o bônus do evento, as moedas que você vai juntando. E eu já tô juntando há muito, muito tempo aqui um saldo, que é essas G-Coins ali, não sei, eu tô dando uma exposição, certo? Com 48 mil e a gente vai tentar abrir umas caixas com esse saldo mais pra frente, que eu vou explicar pra vocês, tá bom? Vamos lá, galera. Caixa diária e ouro grátis. Quando você vem em ouro grátis, que é a G-Coins, que eu tô colocando o nome de G-Coins da minha cabeça, tá bom? Você clica aqui em ouro grátis, aqui você vai ver, rapaziada, uma dimensão imensa pra vocês ganharem de graça com isso. Adicionar o endereço de e-mail, juntar-se ao nosso canal no Telegram, juntar-se ao Discord do servidor, siga no TikTok, mostre seus skins para o K-Drop, mostre seu drop no Instagram e por aí vai. Você vai fazer todos esses métodos aqui pra tá obtendo skins de CSGO, tá bom, galera? Agora tem a famosa caixa diária. A caixa diária também é algo muito legal que foi pra gente fazer. Vou mostrar pros senhores aqui, pra vocês entenderam o que tá acontecendo. Galera, temos os níveis pra você tá abrindo caixa, certo? A primeira caixa, o primeiro nível 1, você pode basicamente abrir de graça, tá bom? A única coisa que o senhor precisa é ter um avatar dentro do K-Drop. Como assim, Daniel, um avatar dentro do K-Drop? Aqui você pode selecionar um desses avatares aqui, você seleciona com o seu negócio destinho, você clica aqui em verificar avatar e aqui, ó, o seu avatar é válido, tá vendo? Mas aí você verifica tudo certinho e clica aqui pra abrir uma caixa gratuita, galera. Eu vou abrir uma aqui, ó, ganhei 25 ouros. Isso é bom. Todo dia você vai poder vincar e tá fazendo isso aqui. Eu acho que não é nem todo dia não, galera. Eu acho que é tipo assim, quer ver, ó, caixa diária. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem por hora que você pode fazer isso, não é isso? É cada 8 horas. Isso é muito positivo, galera. E você vai fazer o seguinte, você vai vincar toda vez no site a cada 8 horas, deixa um despertador e você vai abrir, você vai abrir, você vai abrir, você vai abrir. Agora, se o senhor depositar, é mais positivo ainda. Que é o seguinte, se você depositar no K-Drop, abrir uma caixa de um dólar, você já tá no nível 2. Você pode ganhar skins, você pode ganhar saldo e por aí vai. Se você der uma suposição que você deposite muito, mano, muito, 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 uns 40 dólares, por exemplo, aqui. Ou, tipo assim, vamos por aqui, ó, uns 250 dólares você deposita. Você chega no nível 8, faz as condições aqui e você pode automaticamente, mano, fazer muita coisa louca. Você pode ganhar muitas skins de CSGO, você pode, mano, abrir uma caixa por 450 dólares. Só de você vir aqui nessa caixa nível 8 aqui, você pode ser certeza que você vai ganhar uma faca, praticamente. Eu só tô dando suposição nesse caso o senhor for depositar, tá bom? Porque basicamente a gente tá falando de como ganhar de graça, então a gente tem que falar coisas que é gratuitas, tá bom? Como eu falei pra vocês, galera, esses aqui são os pontos que a gente utiliza pra gente tá fazendo missões. Que nem eu falei pra vocês, se vocês virem aqui a cada 8 horas e abrirem a caixa, você vai ganhar coins, etc. E nisso, galera, eu vim juntando há um bom tempo esse saldo aqui. E com esse saldo, galera, a gente pode abrir essas caixas aqui. E hoje eu vou abrir umas caixas com vocês pra ver o que a gente consegue de lucro, tá bom? Tem várias caixas mesmo, tá bom, rapaziada? Que você pode abrir e testar a sua sorte, tá bom? Deixa eu ver aqui uma caixa aqui que eu acho interessante pra gente, né, mano? Eu vou tentar abrir essa de diamante Sky. É uma das caixas mais caras que a gente tem desse benefício, né? A gente tem 48 mil, galera. Então eu vou gastar tudo nela aqui, vamos ver o que a gente consegue. Talvez a gente vai conseguir uma faca nesse vídeo. Se a gente não conseguir, a gente tenta no próximo. Porque a gente vai juntando, juntando, juntando. E a gente vê de qual é que é, tá bom? Vamos lá, primeira abertura. Já veio uma skin de 3 dólares, rapaziada. Nossa, já foi um avanço e tanto pra gente aqui, mano. Já foi um avanço e tanto, galera. Vamos lá. Ó, já foi 3 dólares e pouco, velho. Eu gostei demais. Hum, nossa, se vir essa daqui ia ser show demais, galera. Ela valeu 84 dólares. Ó, essa aqui não deu muito lucro, mas vamos continuar. Mais uma abertura. Eu acho que vai dar mais ou menos certo, rapaziada. Ai, 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 mais um. Nossa, mano. Essa Bloodsport podia vir muito, velho. Mais uma de 44. Não pagou só a primeira, velho. Até então, né? Na realidade, tipo assim, tudo que vier aqui é lucro, né? Essa é a realidade. Opa. Será que essa SG pagou alguma coisa, mano? Ó, 2 dólares. Não tá ruim, mas também não tá bom também não, né, galera? Vamos lá, mais uma. E, galera, vocês têm que entender o seguinte. Direto o K-Drop faz eventos do... Boa, 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 boa. Direto o K-Drop faz eventos novos, certo? O K-Drop faz eventos constantemente. Então, você tem que ficar atento. Que nem eu tenho aqui 27 mil corrigos do evento. Por quê? Porque eu fico aqui direto no site. Eu fico olhando os eventos, as coisas grátis. Porque no Pass, tem uma Pass aqui que é o evento grátis. Então, se você souber chegar lá, você vai ter muito Profit, entendeu? Toda vez vem cá no K-Drop. Se você tem uma condição de depositar, deposita. Se você utilizar bastante o cupom do DNX no K-Drop, você pode participar dos sorteios todos os meses. Mensais aqui no canal. Que vai ser skins extremamente raras. Esse mês tá sendo uma baioneta, mano. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui pra ver se a gente vai conseguir ganhar uma faquinha aqui, mano. Opa! Para, para, para. Nossa, se parar se na Bloodsport ia dar muito bom, velho. Mas tá bom, galera. A gente não tá tão ruim, não. Vamos abrir a última aqui. Porque a caixa é 6 mil. A gente tem só 11. Mas vamos ver se vai dar um... Boa! Vai! Boa! Para! Boa! Ótimo! Essa é cara, galera. 11 dólares. Beleza, rapaziada. Tamo suave. Não tá ruim, não. Agora vamos ver se a gente consegue achar uma caixa de 5 mil. No final desse vídeo, a gente vai ver quantos que a gente conseguiu de fato, tá bom, galera? Mas vamos ver se a gente consegue uma caixa de 5 mil aqui. 5 mil e pouco. É o que a gente pode... Aqui, ó. 4 mil e 900. Vamos ver se essa caixa aqui vai me dar uma skin legal. Mas vamos lá, rapaziada. 5 dólares. 5 dólares assim, né? Opa! Evil Day, eu acho que não pagaria. Eu acho que se tivesse... Ó, 1 dólar e 41. Não tá ruim, não. Mas quanto que vale aquela MP7 ali? Porque eu fiquei curioso, rapaziada. Vale 5 dólares. Se pagassem esses de 5 dólares, ia ser um pouquinho melhor, galera. Eu vou olhar no final o quanto de skin que eu tenho, tá bom? E a gente vê se a gente vai conseguir trocar por uma faca ou não. Porque aqui no Keydrop tem uma opção de skin changer, tá bom, rapaziada? Então, a gente pode fazer isso. Ó, a gente tem aqui no evento, galera. A gente pode abrir essas caixas aqui, ó. Tá vendo, ó? 200 coins. Eu vou abrir até uma pra vocês verem, ó. Ó, ganhou uma Tech N9 de 11 centavos. E aqui vai aumentando só o preço dos negócios. Eu vou abrir só mais uma aqui pra ver se de qual é que é. Ó, veio de 54. Vou abrir essa de 5 mil. Ai, 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 ai. Ó, 2 dólares, rapaziada. Beleza. A gente tem aqui 21 mil. Será que eu abro mais uma, galera? Eu vou abrir só mais uma de 5 mil, vai. Boa. 1.61. Não tá ruim, não. Vamos lá, galera. A gente tem aqui, ó, 16.255. Vamos lá. 16.255, galera. Eu vou usar todos os pontos agora pra fabricar uma skin, tá bom? 3, 2, 1, seja o que Deus quiser. Vai! Boa, rapaziada. Deu bom, galera. Deu bom, mano. A gente ganhou uma skin de 19 dólares, galera. Eu acho que dá pra gente pegar uma faca agora, hein, rapaziada. Vamos ver aqui de qual é que é. Quanto de saldo que a gente tem agora ao todo no Keydrop. Beleza, rapaziada. Conseguimos, mano. Obetivemos nossa faca, rapaziada. Porque é o seguinte, ó. Eu acho que a gente conseguiu, né? Vamos ver certinho. Ou senão eu posso juntar e pegar uma faca um pouco melhor pra vocês, tá bom? Porque essas facas aqui que eu pego, galera, é pra vocês. Vamos ver aqui o que eu posso fazer com todas essas skins aqui, ó. Eu vou trocar todas essas skins fuleiras aqui. Ó, dá pra gente pegar, galera, essa faca Navagia Ultra Violet. Navagic Knife. Dá pra gente pegar essa aqui. Ó, vou ser sincero pra vocês, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo aqui na mão dos senhores, tá bom? Comenta aqui abaixo qual que o DNA deve pegar. Ou se o DNA deve juntar mais um pouquinho esses coins, etc. Pra pegar nos próximos vídeos aqui pra vocês. Eu vou gravar vários vídeos do Keydrop hoje ou amanhã. Eu tenho até saldo, rapaziada, pra me pegar, gastar. Mas eu tô querendo fazer isso aqui, basicamente, um vídeo que seja algo gratuito, tá bom, galera? Que eu consiga juntar meus pontinhos, etc. E mostrando pra vocês que, de fato, dá pra vocês conseguirem. Se vocês depositarem, também é muito bom. Mas dá pra vocês conseguirem de graça. Mas vocês precisam ter grande paciência fazer de acordo com o que tá falando, certo? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui abaixo o que vocês devem fazer. Que no próximo vídeo eu faço pros senhores, tá bom? Ou pega essa skin... Ó, Daniela, pega essa skin se eu não der pra nós. Demorou. Então se inscreve aí pra fortalecer. Deixa o like aqui no canal. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.